Acheiado com o CryEngine Acheiado com o CryEngine Vou estar jogando esse jogo com o meu parceiro Gamerad também Ele está baixando para o PC dele Talvez a gente vai fazer vídeos juntos aí Dependendo da Resposta que a gente tiver aí desse jogo Se a galera gostar For positivo o retorno A gente vai fazer alguns vídeos aí na zoeira mesmo Só para a galera descontrair Quem quiser jogar com a gente também Faço convite aí Vamos voltar a jogar no teclado e mouse Faz tempo que eu não jogo em teclado e mouse Então não reparem na minha nobice Eu baixei o jogo ontem Joguei um pouquinho Vamos ver né Isso aí galera Começou Vamos lá Lembrando que como eu falei Eu estou ainda meio noob nesse jogo Faz tempo que eu não jogo com teclado e mouse Matei um Caraca Sensibilidade está meio alta aqui Mas dá para jogar Ai trouxa Merda cara Mas está beleza É galera Esse mês aí Foi o mês dos lançamentos de novembro Lembrando que logo logo Vai ter vídeo no canal De Assassin's Creed Unity De Call of Duty Ghost Ghost não Advance Warfare Peço uma paciência de vocês Porque era para mim ter pego o jogo Mas eu não consegui Caraca Infelizmente a gente não conseguiu pegar o jogo antecipado A gente teve muitos probleminhas Mas vai vir Logo logo Vem para o canal Com certeza Podem ficar tranquilos Sai da frente mano Sai da frente Opa matei Eu estou bom Vou matar na granadinha Opa Se eu consigo pegar alguém aqui Ai caraca Corre Tá bom Não estamos tão ruim não Deu o double kill ali Tá bom Opa caramba Eu fui correr A granada me pegou Bosta Eu gostei desse jogo De vez em quando Ele dá umas lagadinhas Mas é normal Pena que só vem uma granada Pena que só vem uma granada Só Não estou tão ruim no controle No teclado e mouse não Achei que ela está pior Essa arma deu para ver Que não dá para ficar Segurando Tem que dar uns toques Porque ela sobe bastante Mas beleza Tá bom Para quem está voltando A jogar no teclado e mouse Tá bom Caramba Foda A parte de cara do lado Pelo menos eu levei um comigo Puta mano Que merda Cara A granada do cara Não acertou ainda Brincadeira Ave mano Sai da frente Vamos levar mais um ali Vamos dar a volta Vamos ver se nós conseguimos pegar Porque aqui Dá para pegar bastante cara Puta granada Caraca Mas tá beleza Até que não estamos tão Tão ruim Achei que ia estar pior Faz tempo que eu não jogo Toma minha granada Trouxa Ah não matou Sorte O cara cagou agora ali Puta Mas não matei o cara O cara me matou Tá beleza Na verdade quem me matou Foi outro Ficar aqui na bola de meia Aqui Vai passar um cara aqui Pegamos um ali Opa Caraca Energia já tá só no Kisuko Toma trouxa Isso aí Um filetinho de energia Ai caraca Acabou a bala Merda Tá beleza Tá beleza Como é que eu vou buscar Aqueles caras lá agora Desceu O cara tá achando Que eu não ia levar ele ali Tá Puta mano Granada Não vi Delay Sai na granadinha Aqui Você sempre pega Um babaca Aqui Ah o cara Ficou bem no meio Esse esqueminha De escorregar Os caras vêm Escorregando Você atira 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 O cara não morre Eu não sei Por que acontece isso Mas Tá bom Peguei um ali também Ai caraca Ah o cara me acertou aqui Que mentira Ai na cara Ai na cara Foda O cara No filetinho de energia Me matou Ainda Ah que mentira Como é que o cara Me acertou O cara O cara Tô nem vi O cara escorregando Merda Merda Velho Lançando granada Lançando granada Lançando granada Lançando granada Lançando granada Ai tá bom Levei É o esqueminha De escorregar Aqui funciona Mesmo Tô levando Uns caras Eu não Não fui tão mal 24 barra 20 Morri muito Mas tá legal Bom galera No computador No computador Então acho que é legal Pra todo mundo Bom galera Isso aí Como eu falei Vou ficar por aqui Se você gostou do vídeo Dá um like Pra ajudar Na divulgar Na divulgação Compartilha também Esse vídeo Nas redes sociais Que a gente agradece muito Ajuda muito O canal Quero também aproveitar Claro Agradecer A galera Que tá dando Um apoio Pra gente Teve um Um aumento Enorme De inscritos No canal Isso é muito bom Isso mostra O quanto A gente tá se empenhando Pra tentar Trazer coisa De qualidade Pra vocês E o quanto Vocês estão respondendo Então é isso aí Galera Vou ficar por aqui Valeu Falou